Está aí uma coisa que eu nunca, nunca, nunca vou entender. Por que nós comemoramos a Revolução Farroupilha, que perdemos, e não a Revolução de 30, que ganhamos? Eu escrevi sobre as duas. Sobre a Revolução de Farroupilha, publiquei História Regional da Infâmia, O Destino dos Negros Farrapos e Outras Iniquidades Brasileiras. Sobre 1930, publiquei Águas da Revolução. Estudei os dois processos. Perdemos na Revolução Farroupilha. Conseguimos fazer de conta que foi um empate e comemoramos a cada ano como se fosse vitória. Mas não foi. A Revolução de 30, ganhamos e mudamos o Brasil. Não foi com grandes batalhas e nem foi sempre bonito. Teve, por exemplo, a ditadura do Estado Novo. Mas industrializamos o país, rompemos com a República Velha e criamos uma legislação trabalhista fundamental que, até pouco tempo, ainda dava os seus frutos. Certo é que muitos quiseram desmontar a legislação trabalhista de Vargas. E tem conseguido. De toda maneira, o que interessa é o seguinte. Por que não nos emociona a Revolução de 13 de Outubro, que está completando 90 anos agora, vitoriosa? Por que preferimos a Revolução de 1835, 1845, que tem tantas contradições? Não pretendia libertar os escravos, isso não está na sua Constituição. Tem o problema seríssimo da traição de porongos e tantas outras coisas. Que lógica é essa? Em Trita, instalamos Getúlio Vargas no poder, adotamos o ideário dos tenentes dos anos 20 e sacudimos o Coreto. Repito, com coisas boas e coisas ruins. No balanço, mudou o país. O Brasil nunca mais foi o mesmo. É assim. Eu trocaria o feriado de 20 de setembro por um feriado de 3 de outubro. Dia capital na história do país. Tão capital quanto o 13 de maio, o 15 de novembro e o 7 de setembro. Eu diria que são as quatro datas mais importantes, sem contar, claro, a da chegada dos portugueses ao Brasil. Chegada essa que a gente sabe não foi uma descoberta. Foi a tomada de um território ocupado. É estranho ouvir aqui e ali que a história brasileira começa ali. Ela começa para os europeus, para os brancos, para aqueles que seriam os descendentes. Nós. Mas ela já existia para os donos da terra, que foram chamados de índios. Eles já estavam aqui e faziam história, a história deles. O assunto aqui, no entanto, é a Revolução de 1930, que fez do Rio Grande do Sul protagonista dos destinos do Brasil. O que não acontecia antes. E mesmo assim, praticamente ignoramos esse acontecimento capital. Isso me espanta. Bem, a Revolução Farroupilha se presta a rituais. E talvez ela encante pelo aspecto da separação, da luta contra o império. Mas a de 1930 lutou contra a República Velha. Lutou contra os desmandos do país. Lutou contra a fraude. Propôs um projeto nacional. E, com muitos limites, executou. Então é assim. Entre uma revolução vitoriosa e uma revolução derrotada, continuamos preferindo a revolução derrotada. E aí E aí